Pessoal, e aí, vamos saber o que está em alta no setor? Eu já estou aqui com o Fábio Brandi, gerente técnico da PHC Brasil, para ele nos contar um pouco mais sobre a tecnologia do H2 Copla e os seus benefícios. Muito boa noite, Fábio. Prazer ter você com a gente. Boa noite, Adriana. Obrigado pelo convite. E por mais essa oportunidade de a gente poder apresentar novamente a tecnologia H2 Copla. Fábio, então pra gente começar. O H2 Copla já se consolidou como uma importante ferramenta à disposição do produtor para que ele possa aumentar cada vez mais a sua produtividade, principalmente em condições de estresse climático, que tem ocorrido com mais frequência, safra após safra. Nessa última, então, nem se fala. Para aqueles produtores que ainda não conhecem essa tecnologia, o que é o H2 Copla? Bom, Adriana, o H2 Copla, ele é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Plant Health Care. Ele é um produto exclusivo da Plant Health Care. Plant Health Care é uma empresa americana que tem 25 anos de pesquisa e desenvolvimento de elicitores e bioativadores de plantas. São produtos naturais derivados de bactérias fitopatogênicas. Especificamente, essa tecnologia do H2 Copla, ela já tem mais de 20 anos de existência. Ela foi iniciada em uma das instituições de pesquisa mais importantes, que é a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E desde 2015, ela foi trazida aqui para o Brasil, onde começaram os primeiros trabalhos em cana-de-açúcar e outras culturas. Como todo mundo sabe, desde 2018, nós temos a parceria de distribuição com a Copla Cana. Então, vamos lá, vamos ver realmente o que é, então, o H2 Copla. O H2 Copla é uma proteína hidronizada, ela é derivada de bactérias fitopatogênicas que têm ocorrência comum no meio ambiente. Então, são bactérias que a planta conhece muito bem. Então, a planta, ela reage de uma forma muito efetiva, muito forte em relação à aplicação da proteína. O que a proteína faz é ativar a fisiologia da planta, permitindo com que a planta, ela absorva com muito mais eficácia os recursos que ela tem disponíveis no ambiente dela. Então, a proteína promove algumas ativações morfológicas da planta. Então, a planta, ela consegue emitir mais raízes, consegue fazer mais fotossíntese, dessa forma, conseguindo absorver muito mais água e nutrientes. Então, em condições de estresse climático, por exemplo, a planta, ela consegue atravessar essas condições de estresse com muito mais eficiência, com muito mais equilíbrio, aumentando o seu crescimento e aumentando a sua produtividade. Então, esse é o modo de ação de H2Copla. Maravilhoso ele, né? E nessas últimas quatro safras de uso comercial do H2Copla, pelos cooperados da Copla Cana, qual o posicionamento de uso do produto? Quais os benefícios que foram alcançados até agora com essa tecnologia? Excelente pergunta, Adriana. Obrigado pela pergunta. É uma tecnologia que tem muita flexibilidade. Então, ela pode e deve ser utilizada junto ao manejo convencional que o produtor normalmente faz. Então, ela pode ser combinada com outras ferramentas, com outras tecnologias que o produtor já utiliza, como os inseticidas, por exemplo, onde o H2Copla vai potencializar, na verdade, a eficácia dessas outras tecnologias. Porque ao ativar a fisiologia da planta, a planta consegue processar muito melhor essas outras tecnologias que o produtor utiliza na sua lavoura. Praticamente, em qualquer mês do ano, nós temos alguma janela de aplicação do H2Copla. Então, ele pode ser aplicado, por exemplo, no suco de plantio, onde ele vai aumentar a emergência, vai aumentar o número de perfilhos por metro, dessa forma, aumentando produtividade. Ele pode ser aplicado no corte de soqueira, por exemplo, combinado com inseticida, que é utilizado para controle de esfenófilos e outras pragas de solo. E nessas duas modalidades de aplicação, nós temos conseguido resultados de mais de 20 toneladas de cana por hectare, com um custo de investimento muito baixo, ao redor de duas toneladas de cana. Então, aí a gente vê que é um produto que traz um excelente custo-benefício para o produtor. Ele pode ser aplicado também via foliar, em cana-planta ou cana-soca. Nessa modalidade de aplicação, nós temos conseguido resultados de mais de 15 toneladas por hectare, também com um custo de investimento bastante baixo, ao redor de uma a uma tonelada e meia de cana, de custo para o produtor. Então, nós estamos muito felizes com os resultados. Por todo o Brasil, nós temos visto cada vez mais produtores e usinas utilizando essa tecnologia, e muitos deles já partindo para 100% das áreas com a aplicação do H2 Copla. Fábio, muito obrigada, viu, pelas suas informações, maravilhosas informações sobre esse H2 Copla, maravilhoso. Obrigada pela sua disponibilidade também. Uma excelente noite para você. Até a próxima. Obrigado, Adriana. Em nome da PHC, eu agradeço o convite e uma boa noite a todos. Boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.